Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Sejam bem-vindos ao episódio de Perguntas e Respostas de número 37. Nesse episódio a gente tem muita informação bacana, muita coisa legal. E pra lembrar todo mundo que não sabe ainda como participar, pra mandar sua pergunta pro episódio é só deixar na postagem de domingo que sai no Facebook e no Instagram. Perguntas e Respostas deixa sua aqui. Eu tenho feito videozinhos pra essa chamada, então você deixa sua pergunta nos comentários dessa chamada de domingo. Tem um pessoal que me manda pergunta por e-mail e pergunta por inbox. Eu sei que é difícil, eu tô tentando juntar todas as perguntas de vocês, mas com o tempo apertado fica mais fácil sempre vocês mandarem as perguntas na chamada do episódio. Tá bom, pessoal? Sem atraso, vamos lá com as perguntas dessa semana. Bom, pessoal, vamos lá pra pergunta de número 1 desse episódio que vem pelo Instagram da Tia Tânia SZ. Ela diz... Tânia SZ é uma excelente pergunta. Eu acho que há uns duas semanas atrás, ou semana passada, se não me engano, eu fiz um artigo bem legal, ou acho que eu compartilhei um vídeo do YouTube bem bacana mostrando isso. Cães surdos é uma ótima ferramenta pra trabalhar com cães surdos, é a coleira eletrônica, a E-Color, que eu chamo. E é uma excelente ferramenta porque você tem a capacidade de criar uma sensação no cachorro pra chamar a atenção dele. Pra quem ainda não conhece a coleira eletrônica, eu fiz uma postagem essa semana bem legal de um cachorro que eu tô trabalhando aqui em São Paulo, no staff, que tá tendo progressos imensos com essa ferramenta. Eu sei que muita gente não gosta, ou tem a imagem errada ainda da coleira eletrônica, porque acredita que é uma coleira de choque, que vai machucar o cachorro, que vai ser cruel, enfim. Gente, não é nada disso, tá? A coleira eletrônica é uma excelente ferramenta. Eu só recomendo o uso da coleira eletrônica da marca E-Color Technologies. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Excelente ferramenta. Ela tem 100 níveis de estímulo, tem vários modelos diferentes, mas ela é extremamente sutil no uso. Você pode... Esse staff, inclusive, que vocês viram o vídeo que eu postei no Instagram essa semana, é um cachorro imenso, de 35 quilos, que trabalha no nível 4. Ou seja, o grau de sensibilidade de cada cachorro tá relacionado ao indivíduo, e não necessariamente ao tamanho. Então, ela pode ser uma ferramenta muito sutil, muito suave, muito fácil de trabalhar. Feita do jeito certo, com o treino correto, você tem excelentes resultados. Eu postei... Eu compartilhei um vídeo de um rapaz super legal, faz um trabalho incrível em Nova York, mostrando justamente o treino com uma cachorra surda, usando a coleira eletrônica. Eu acho que é um ótimo vídeo pra vocês assistirem, principalmente no seu caso, pra vocês entenderem o grande benefício dessa ferramenta, principalmente com cachorros que têm certas limitações. No caso de limitação de audição, é excelente. Você vai ter a capacidade de criar um relacionamento mais aberto, com a comunicação mais clara, pra que o cachorro realmente entenda. Muita gente gosta de treinar usando comandos verbais, o tempo todo. Eu uso comandos verbais também. Mas, durante o treino com os cães, é muito mais uma comunicação de linguagem corporal. Lógico, quando você fala de recall, que é pro cachorro voltar até você, no cachorro que não escuta, é impossível o comando verbal. Então, você tem que ter um mecanismo na mão, uma ferramenta que te possibilite se comunicar com o cachorro surdo à distância. E a única ferramenta que existe é a coleira eletrônica pra isso. Então, eu acho que você pode ter um treino muito bacana, muito efetivo, usando a ferramenta certa, que nesse caso é a coleira eletrônica. Pra quem não conhece, eu tenho um artigo sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês verem. E vou deixar o site do fabricante pra vocês verem. E vou relembrar vocês de novo esse vídeo do Tyler, que mostrou um treinamento bem legal com a coleira eletrônica. Então, Tânia, pra resumir pra você, eu acho que esse é o melhor caminho. Além da coleira eletrônica, você vai ter que usar bastante linguagem corporal. e use bastante as suas expressões. A minha Malu, a minha cachorrinha mais velha aqui, ela está surda agora, porque ela já é bem mais velha. Então, funciona bastante linguagem corporal, expressão, facial, tudo que você puder usar pra se comunicar no que você comporta e o que você discorda. O sim e o não. Então, cães surdos podem ser treinados sem problema nenhum. A questão é como que você vai fazer esse treino e que tipo de ferramenta você vai usar. Minha resposta pra você é o melhor caminho é fazer um treinamento programado, junto com o uso da coleira eletrônica. Você vai ter excelentes resultados e a audição vai fazer muito pouca diferença dentro desse formato. Mas você vai ter um excelente resultado mesmo. Esse vídeo vai te mostrar com muita clareza como que fica um cachorro. Qual o tipo de resultado que você pode ter usando a coleira eletrônica de uma forma efetiva. Tá bom, Tânia? Obrigada pela sua pergunta. Se estiver aqui em São Paulo e precisar de ajuda, entre em contato comigo através do site. Tá bom? Beijo. Pessoal, pergunta de número 2 vem pelo Facebook da Natália Figueiredo Danilas. Natália diz, Raquel, tenho três cadelas SRD. Foxy, Cook e Nietzsche. Tô tentando adestraluzando suas dicas. Muito boas por sinal. Obrigada, Natália. Porém, um dos meus maiores problemas é com a Nietzsche. Adotamos com três meses e agora tem um ano. Que não deixe os outros cães chegarem perto de mim ou perto do meu marido. Quando soltamos elas no espaço pra cães, ela fica sempre perto de nós e morde os cachorros que se aproximam. E aí, se o outro cachorro é vida, ela chora, faz xixi, isso provoca as outras duas também que acabam ficando ariscas. É uma confusão. Ela tem se acostumado com cães já que conhece há um tempo, mas tudo se repete com cães novos. Ela faz isso por ciúmes, por insegurança. Alguma dica pra nos ajudar? Muito obrigada. Natália, o seu caso é bem legal porque eu atendi essa semana dois cães com um comportamento muito parecido com o que você tá me descrevendo da Nietzsche. O que você tem é uma cachorra mais insegura que acabou se tornando de uma forma ou de outra possessiva com você e seu marido. Isso tá diretamente relacionado à forma como você desenhou a sua relação com ela. Então, todos os cães que criam essa dependência do ser humano, que é eu só me sinto seguro se eu estiver fisicamente do seu lado, isso é um problema e você tá vendo aí na sua mão o resultado desse problema. O problema dela não é socialização com outros cães. eu tenho certeza que ela não tem problema específico com cachorro nenhum. O que ela tem é a inabilidade de estar bem longe de você. Talvez a sua relação com ela esteja sendo muito permissiva e você tá autorizando que ela tome conta do seu espaço íntimo que é o seu corpo. Então, pra você, você vai ter que começar a trabalhar com ela o que eu sempre falo aqui, o exercício do place, o exercício do tapetinho. Esse é um exercício de tolerância, de controle de impulso e de respeito de espaço. Principalmente pra ela. É muito importante que ela saiba te dar espaço. Essa é uma cachorra que não pode ficar seguindo você pela casa, não pode dormir na cama com você e ela tem que ter permissão pra estar perto de você fisicamente. Ou seja, ela pode estar do seu lado quando você convidar e quando você mandar ela tem que sair. Eu trabalharia bastante tolerância e duração que são, coloque ela no espaço dela, no tapetinho e faça ela ficar lá. Crie duração no seu exercício. Corte a alimentação no formato tradicional e use todos os seus momentos de treino pra condicionar ela com esse comportamento novo. Seria super legal se você pudesse investir numa caixa de transporte pra ela, que seria o lugar pra ela dormir e o lugar onde ela tem que ficar quando você não pode supervisionar. E durante o dia, mude o seu relacionamento com ela. Seu relacionamento tem que entrar mais numa esfera de orientação com liderança do que afetividade. Tá na hora de reduzir esse afeto e ela tem que ter consequências de valor pra quando ela tem uma atitude ruim. A última coisa que eu quero é que você entre num formato de briga dentro da sua própria matiga. Três cães dentro da mesma casa tem que seguir o mesmo líder. Esses líderes são você e o seu marido. Então, resumindo, não existe colo agora, não existe você ficar com pena dela agora, não existe ela na sua cama, existe ela dentro de um formato de rotina estruturada. Ou seja, você dorme na caixa de transporte, quando eu te levo pra fazer xicocô, a gente faz uma caminhada, eu te alimento ao longo dos treinos, todo dia. Natália, se você fizer duas ou três semanas direto, exercício de duração, exercício de duração, corte os privilégios. Ah, a gente vai ficar na sala assistindo televisão, você vai deitar nesse tapetinho, guia no pescoço, controle os movimentos, define onde ela vai ficar. eu não sei exatamente qual é a reação que ela tem com a questão do controle, mas hoje eu atendi uma cliente que tem oito cachorros em casa. Então, é importante, principalmente quando você começa na fase de treino, se você sabe que o exercício por si só vai gerar um certo estresse pra aquele cachorro, pra que você mantenha o seu ambiente seguro, separe os outros, deixe os outros cachorros, ou cada um na sua caixa de transporte, ou os outros cães em outro ambiente. É importante que, nesse início, o cachorro entenda com clareza o que é que você quer dele, e se ele tiver um momento de estresse, você não pode ter outros cães ao redor pra você não criar aquela explosão de todo mundo indo pra cima dele. Então, é importante no início você condicionar. Ela vai protestar, ela vai querer sair, ela vai voltar pra cima de você, você vai ter que repetir 30, 40, 50, 60 vezes. Mas agora, o importante é você mudar a sua forma de pensar, e falar assim, agora é isso que eu quero dela. Se eu realmente quero que ela melhore, eu vou investir nessa atividade, porque ela vai ter que aprender a estar do meu lado e ela tem que te dar espaço. Ou seja, ela tem que dar a possibilidade dos seus outros cães chegarem perto de você. Mas lembre o seguinte, tá? Esse exercício não tem como objetivo ela estar distante de você e você ficar o tempo inteiro tendo uma relação de afeto com a Foxy e a Cook. O ideal é que você faça com todo mundo. Todo mundo tem que aprender a te dar espaço e todos eles eventualmente podem receber afeto e compartilhar o seu espaço íntimo que é o seu corpo quando você permitir. Ou seja, quando você convidar e quando você convidar o exercício começa, quando você falar chega, você põe cada um no seu lugar, cada um fica no seu lugar. Tudo que eu falo aqui, gente, não é que eu quero que vocês tenham uma relação ditadora com seus cães. Eu quero que vocês tenham uma relação de controle e liderança. Ou seja, afeto vai ser a recompensa para vocês, vocês pessoas. É muito mais para vocês do que para os cachorros. Então, quando vocês aprenderem a controlar e liderar o grupo de vocês, aí sim você tem a oportunidade de começar a compartilhar afeto de uma forma mais educativa, mais direcionada, mais produtiva. Tá bom, Natália? Espero que te ajude. Se você estiver em São Paulo e tiver dúvida, precisar de ajuda, entre em contato comigo. Tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Pergunta de número 3, gente, vem do Instagram do CãoQuilate Mia. Adorei esse nome. Pergunta é, minha cachorra come colchão, já é o quarto em quase dois anos. O que devo fazer? Olha só, eu sempre falo para as pessoas que têm cães com comportamento destrutivo que é o seguinte, se seu cachorro já comeu quatro colchões seus, a minha pergunta é por que ele continua tendo acesso ao seu colchão? A primeira coisa que você tem que fazer quando você traz um cão para dentro de casa é condicionar o seu cão e mais ou menos explicar na linguagem dele o que ele faz ao redor de todas essas coisas estranhas, que são mesa, cadeira, sofá, colchão, sapato. Tudo isso é diferente para o cachorro, não faz parte da vida dele, da vida natural deles. E se você tem um cachorro que primeiro tem um comportamento destrutivo, esse cachorro está dentro do seu quarto, esse já é um problema de relacionamento na minha visão. Eu sempre digo para todo mundo, no início, principalmente no início da relação que você tem com o seu cão, é extremamente importante ele saber qual é o lugar dele dentro dessa casa, o melhor lugar para o cachorro ficar quando ele não pode ser supervisionado dentro da caixa de transporte. Seu cachorro não deve dormir no seu quarto, principalmente com esse comportamento. Gente, eu não sou contra dividir espaço e dividir quarto com cachorros. Meus cachorros dormem no meu quarto, cada um nas suas camas, mas o problema é eles sabem o que fazer no meu quarto, eles sabem até onde vai o acesso deles e eu não tenho essa preocupação. Meus cachorros, quando eu não posso supervisionar, estão na caixa de transporte. E eles já usam isso há anos. Então é muito importante você ter protocolos de segurança. Seu cachorro pode se machucar de verdade. Colchão, ele pode engolir toda aquela espuma e ter um problema intestinal, um problema no estômago e eventualmente você vai ter que pagar bem mais caro para fazer uma cirurgia e correr o risco do seu cachorro não sobreviver. Então, eduque o seu cachorro. Sua pergunta foi muito específica, mas ao mesmo tempo eu não tenho muito detalhe. Então eu acho que está na hora de você revisar o seu relacionamento, cortar esses privilégios. Eu postei essa semana de novo o meu artigo que eu acho super legal vocês lerem que é Por que os cães precisam merecer privilégios? É muito importante vocês entenderem por que você tem que construir uma relação de confiança para que depois o seu cachorro ganhe essa hierarquia, essa liberdade dentro de casa. Você não pode querer começar uma relação com recompensa. Você começa a sua relação com regras, com limites, com consequências, com orientação, com direção. A recompensa vem no final, quando o seu cachorro mostra que ele sabe o que ele tem que fazer. Aí sim você pode abrir precedentes, dar espaço a mais, dar uma certa liberdade, mas você ainda não está lá, tá? Então revise a sua relação, corte o acesso do seu cachorro, do seu colchão, a menos que você queira gastar dinheiro aí com um colchão a cada três meses, você precisa refazer a rotina dele de uma forma mais estruturada, mais direcionada e mais produtiva, tá? Treine ele todos os dias, faça condicionamento do que é que você quer ter na vida real, que é, eu quero meu cachorro comportado quando a campainha toca, então eu vou trabalhar nisso. Como? Se ele se comportar quando a campainha tocar, você dá uma recompensa positiva. Se ele não se comportar, você cria uma consequência negativa. É muito simples, na verdade, a fórmula. Então, é muito importante que vocês coloquem isso em prática, tá? Põe em prática, não só escutem o que eu estou falando, é importante que vocês pratiquem. Pra isso existem profissionais. Se você não sabe por onde começar, entre em contato com um profissional da sua preferência. Se você quiser entrar em contato comigo, eu vou ficar mais do que feliz em poder te ajudar, mas escolha quem você quiser. O importante é, faça a sua parte, procure ajuda, põe-se em prática, que você vai ver o resultado. Tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Pergunta de número 4, gente, vem do Facebook, da Alexandra Agostinho Baez, ou... Ela diz, minha amiga de 4 anos está muito gorda, ela é castrada, meu terreno é grande, mas ela é muito preguiçosa. Quantidade de ração que marca no saco de ração. Ela está com 15 quilos, o que mais posso fazer, não consigo passear com ela na rua, porque tem muito cachorro solto na rua e ela é medrosa. Alexandra, primeiro, ela realmente está muito acima do peso, tá? A primeira coisa que eu faria no seu lugar é consulte o seu veterinário, faça os exames e veja se ela não tem nenhum problema endócrino. são problemas hormonais que fazem com que o cachorro ganhe peso de forma não natural, mas por uma questão hormonal. Esse é o primeiro passo. Se ela tiver tudo, se tiver tudo bem com ela no lado de saúde, eu consideraria duas coisas. Você pode tentar transicionar para uma alimentação natural, que eu acho bem bacana, ou você tem que adicionar atividades para a sua cachorra. A quantidade de ração que você está dando e normalmente é o que vem indicado nos pacotes de ração é o que é o que é o que normalmente eles dão para um cachorro que tem uma vida relativamente ativa. Sua cachorra não sai de casa e não importa o tamanho do seu terreno, você vai ter que dar um jeito de usar esse terreno a seu favor. Então não basta você dar 21 metros quadrados para um cachorro ficar. Se ele não tiver ninguém ou nada para fazer naquele terreno, não existe nenhuma interação, não adianta o seu espaço não vai servir para nada. Se você mora em uma região que tem muito cachorro solto na rua e você se sente insegura de sair com ela, põe ela no carro e leve ela para outro lugar. Tem parques, tem espaços grandes que você pode fazer caminhadas que é o que ela precisa fazer. Então eu não acho que é justo a gente ter um cachorro e não proporcionar para ele experiências no mundo lá fora. Sem isso você só vai gerenciar um problema. Então você precisa criar vias para que o seu cachorro possa sair. Nem que você não precise ir tão longe, de repente próximo da sua casa tem alguma região mais tranquila que você possa fazer uma caminhada com ela. Talvez você tenha que dirigir 10 minutos de carro e ir até lá para você poder andar. Faça isso, ela precisa caminhar. Outra alternativa para você é uma esteira ergométrica. A esteira é um ótimo acessório que você pode ter em casa e proporcionar para o seu cachorro caminhadas todos os dias. Ela pode, você pode ir primeiro no veterinário, veja se está tudo bem com ela, se ela não tem nenhuma limitação cardíaca ou respiratória e comece a criar uma rotina de atividade física para ela. Em relação à alimentação, independente da opção que você fizer, eu reduziria a alimentação dela e faria a alimentação só em treinos, que são treinos diários, você pode treinar todo dia quatro coisas básicas que todos os cães precisam aprender a fazer, que é sentar, deitar, esperar e voltar até você. Então, se todo dia você dedicar 20, 30 minutos por dia fazendo todos esses exercícios com ela, você vai desafiar um pouco mais mentalmente ela e você vai fazer com que ela se movimente, que é super importante. Então, está na hora de você enriquecer um pouco mais a rotina dela e não deixe de visitar o veterinário e perguntar qual que é a situação de saúde dela agora. Faça exames, veja como está o coraçãozinho, o pulmão, veja como ela está na parte de hormônio, que muitas vezes alguns cachorros com a idade vão tendo algumas disfunções hormonais que geram alguns problemas, principalmente de disposição física. Então, não deixe de consultar seu veterinário para ver, mas você vai ter que criar alternativas para exercício físico e a esteira, na minha opinião, é um complementar, mas seria essencial ela caminhar e se a sua região não te permite fazer isso, tente achar espaços um pouco mais fora do seu bairro, talvez, que você possa pegar ela de carro para fazer uma caminhada legal, mas é uma coisa que ela precisa, é essencial para todos os cães principalmente cães com sobrepeso. Então, se você deixar como está, ela pode ficar numa situação de começar a ter problemas de articulação e ficar cada vez menos disposta e com outros problemas de saúde, tá? Então, revise tudo isso e não deixe de fazer um check-up nela, tá? Aí você vai ter que redesenhar a sua rotina para que ela tenha uma vida um pouco mais enriquecida, aproveite um pouco mais, seja mais ativa para que ela perca peso. Quanto mais parada ela ficar, mais difícil vai ser. Então, você vai ter que equilibrar aí a sua rotina com ela para poder acomodar as necessidades dessa pequena. Tá bom, Alexandra? Obrigada pela sua pergunta. Pergunta de número 5, gente, vem do Instagram. Você tem que me dizer seu nome, Vanderlust, underline K9. Eu não sei se o nome fica estranho de chamar assim, mas vamos lá. Olá, Raquel. Qual a melhor maneira de apresentar um cão visitante para um cão que vive na casa? Por exemplo, um casal de amigos vem passar o dia em minha casa e traz o cachorro dele junto. Como é apenas uma tarde, não existe muito tempo para uma introdução ideal, mas queria saber se é possível seguir algum protocolo. Obrigada. Ótima pergunta, tá? Essa é uma situação muito comum, muita gente quer levar o cão para a casa dos amigos que tem outros cães, mas às vezes a gente não sabe muito bem como agir. Duas coisas importantes. Primeiro, se é você que vai receber uma pessoa na sua casa, a primeira coisa que você tem que ter certeza é saiba quem é esse cachorro que vem na sua casa. Qual o histórico de comportamento dele e qual o tipo de relacionamento que ele tem com os donos dele. Para o visitante, principalmente para o visitante, é extremamente importante que o cachorro saiba com clareza o conceito de respeito de espaço. Então, não é o papel desse novo cachorro chegar na sua casa, circular e tomar conta da casa e fazer de conta que ele está em casa. Não é essa a intenção. Quando você vai com o seu cachorro para a casa de uma visita, de alguém, de um amigo, você tem que saber ter 100% de controle do seu cachorro. Então, você tem que chegar. O melhor exercício, place, exercício do tapetinho. Quanto mais o seu cachorro praticar isso em casa, mais fácil vai ser para ele praticar isso em qualquer outro lugar. Então, você vai na casa de um amigo, leve uma superfície pequena, um quadradinho de tapetinho que você quiser levar para ele ficar. Quando você chegar lá, é o seu papel do seu cachorro ficar ali. O cachorro da casa, se você estiver na situação inversa, se o seu cachorro estiver em casa e tem um amigo seu na sua casa, mesma coisa, tente saber quem é esse cachorro que está vindo aí, qual é o histórico de comportamento. E ele tem que saber onde ficar. Então, você vai ter um momento de uma tarde onde os dois cães vão estar no mesmo ambiente. O que é que eu vejo como ideal? Cada cachorro no seu espaço. Esses cachorros não fazem parte da mesma matilha, muito provavelmente eles não se conhecem, nunca se viram. A intenção não é você criar um desafio, a intenção é você ter dois cães no mesmo espaço sob controle. Não é a hora de interagir, não é a hora de brincar, é a hora de dividir espaço. Lembre, você está indo visitar um amigo ou um amigo está indo te visitar. Seus cachorros não são os atores principais nesse filme. Eles são coadjuvantes, eles são elementos que têm que estar ali. Então, eu particularmente não permitiria nenhuma interação. Eu quero cada cachorro no seu espaço. Essa interação é existir ao longo da visita, cada um no seu espaço. Se o cachorro que for o dono da casa for um cachorro fora de controle, ansioso, que late, que corre para um lado e para o outro, você tem duas alternativas. Ou você não recebe amigos que têm cachorros, ou você coloca o seu cachorro na caixa de transporte quando a sua visita vem. Ou melhor ainda, treine o seu cachorro para ele saber lidar com essa situação. Sua visita é a mesma coisa. Se você tem a intenção de receber visitas em casa e você tem um cachorro, ou de você ser a visita na casa de alguém com o cachorro, é importante você advogar pelo seu cachorro que é avaliar para onde você está indo com ele e se você não vai colocar ele em uma situação de risco e saber se você tem realmente controle sobre o seu cachorro. É importante que as visitas e todo mundo no contexto social humano entenda que todo mundo tem que dar espaço para esses cachorros, não é papel de ninguém ficar em cima deles e nem forçar nenhuma interação. Não é hora dos cachorros brincarem, correrem pela casa, eles têm que ficar cada um no seu espaço, tá? Essa é a minha melhor resposta. Eu sei que não é o que todo mundo quer ouvir, mas essa é a realidade. Você vai ter uma interação muito mais tranquila, esses dois cachorros vão estar no mesmo espaço de forma calma, controlada e educada sob a orientação dos adultos que estão ali, tá? Esse é o meu melhor conselho para você, tá bom? Obrigada pela sua pergunta e não esquece de me mandar seu nome, que eu sempre respondo as suas perguntas, mas eu nunca sei quem você é, tá bom? Obrigada pela sua pergunta mais uma vez. Pergunta de bônus, número 6, vem do Facebook da Eledi Tomanini. Eledi diz, Olá Raquel, minha cachorra é de 2 anos, pudo, Olá, minha cachorrinha é de 2 anos, pudo, suas orientações foram ótimas, muito obedientes, estou com a dúvida, gostaria de saber se estou certa. O problema é suas visitas, ela continua muito agitada, como tem uma caixa de transporte na sala, coloco ela na caixa e deixo fechada para ela relaxar quando a visita está no ambiente. Minha dúvida é, será que estou certa? Preciso da sua ajuda, obrigada. Eledi, obrigada pela sua pergunta, muito interessante, é legal a gente tocar nesse assunto. Se a sua cachorra fica extremamente agitada com a chegada de visitas, tem duas coisas que você precisa fazer. A caixa de transporte é interessante, mas você precisa mudar um pouco o estado mental dela. Então, você precisa fazer exercícios de tolerância, de controle de impulso. Treine o exercício da campainha com o place, ou seja, deixe ela na coleira, indique o lugar que ela tem que ficar e comece a tocar a campainha. Recria esse cenário, ensaia esse cenário várias vezes. Se você tem uma cachorra com um comportamento muito explosivo e ela late e vocaliza demais, você tem que considerar o tipo de consequência que você está criando para ela. E esse exercício, gente, ele é só um exercício dentro de um contexto de relacionamento. Ele vai ser muito mais efetivo se o seu relacionamento com essa cachorra for um relacionamento mais direto, onde existe uma liderança clara. Eu sempre falo para os clientes que eu atendo que é assim, o primeiro passo para você ter um cachorro bom, obediente, é você tirar dele o privilégio de fazer as opções. Isso faz toda a diferença na hora do seu treino. Então, quando eu falo de tirar o privilégio de fazer a opção, o que é que eu quero dizer? Defina todo e qualquer detalhe da rotina do seu cachorro, seja a escolha de onde ele vai sentar na sala, aonde ele vai dormir, que horas ele vai comer, como ele vai comer, como ele faz para sair de um quarto para o outro, como que ele faz para sair da caixa de transporte, como que ele faz para sair da sua casa. Então, não basta só você usar a caixa, eu no seu lugar, o que é que eu faria? A caixa de transporte, eu não deixaria na sala, eu não acho a sala o lugar ideal, porque eu acho que a sala tem muito estímulo, mas se você não tiver nenhuma outra alternativa, tudo bem. O que é que você tem que treinar a sua cachorra a fazer? Entrar na caixa de transporte e estar lá de forma mais calma. Para isso, você tem que criar uma série de estímulos e trabalhar a duração dela. Então, você pode treinar a tocar a campainha e ela ficar mais calma. Como você vai fazer para ela ficar mais calma? Você tem que criar uma correção de valor para ela, seja verbal, seja uma correção na guia, se você considerasse a coleira eletrônica, você ia ter um resultado fenomenalmente rápido, porque você consegue interromper isso com muita facilidade, mas o importante é, você tem que criar uma consequência de valor para você cortar essa reação. e depende, cada cachorro reage de uma maneira, cada um tem uma forma de ver consequência. Então, consequência não é uma coisa genérica, é genérica no conceito, mas na prática, cada cachorro tem o seu grau de sensibilidade. Então, você vai ter que saber intervir. E quando eu falo de mudar relacionamento, é quando você muda o seu relacionamento com o seu cachorro, aonde você tem o controle, você define cada movimento que o seu cachorro faz e cada atividade que ele faz do começo ao fim, na hora do treino, você tem uma vantagem enorme, porque você já tem o controle. É muito mais fácil um cachorro escutar e seguir suas orientações quando isso é uma coisa que faz parte da vida dele, não só naquele momento específico. Então, é aí onde entra a diferença de, ah, eu quero sentar na sala e assistir um filme com o meu cachorro. Ao invés de ele escolher onde ele vai deitar, você define onde ele vai deitar. Então, por que isso faz diferença? A pessoa fala, ah, mas qual o problema? Não é que é o problema, é a relação de vocês sendo modificada. É ao invés de ele fazer a escolha, você faz a escolha por ele. Você cria o hábito do cachorro sempre olhar pra você e falar assim, mãe, e agora o que é que eu faço? Pra eu ficar aqui na sala, onde é que eu fico? Como que eu tenho que me comportar? Aonde que eu tenho que sentar? O que é que eu tenho que fazer? Então, você vai começar a condicionar o seu cachorro, ao invés de tomar a decisão sozinho, olhar pra você pra pedir essa orientação. E por isso que essa é a sua grande vantagem na hora do treino. Toda vez que você tem que direcionar seu cachorro pra fazer alguma coisa ou eventualmente corrigir, ele tá acostumado, habituado a receber a orientação da sua parte. Alguns cachorros relutam um pouco nesse processo, mas depende 100% da sua consistência, da sua persistência em fazer isso se tornar real, tá? Então, você não tá errada, você só precisa modificar algumas outras coisas a mais. Se você quiser, faz um videozinho pra mim de uma cena que você tenha com ela na caixa, se você puder me mostrar como que você introduziu a caixa, como que ela fica, enfim, todo esse formato, de repente eu posso te ajudar um pouquinho mais, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Pessoal, o episódio 37 vai ficar por aqui, eu tenho algumas outras perguntas bem legais que eu vou encaixar nas perguntas do dia, eu adoraria poder responder as perguntas de todo mundo, mas essa semana foi super corrida e eu acabo ficando sem tempo, eu também não quero que seja um video muito longo pra vocês, mas eu quero agradecer a todo mundo que mandou pergunta, não vou deixar vocês na mão, me relembrem se eu não botar vocês nas perguntas do dia, mandem de novo, falem, ó Raquel, minha pergunta, não esqueça de mim, enfim, eu faço o melhor que eu posso pra atender todos vocês da melhor maneira possível. Pra vocês que são novos aqui, nunca viram meus vídeos, querem mandar pergunta, acompanhem o Facebook e o Instagram da Educação Canina, lá todo domingo tem uma postagem chamando vocês, perguntas e respostas, deixa só aqui, deixem sempre suas perguntas nos comentários, nem sempre dá pra responder as perguntas de todo mundo, mas toda semana, religiosamente, eu tô aqui pra responder pra vocês, tá? quem tiver interesse e ler bastante coisa interessante, entra no meu site educaçãocanina.org, tem muito artigo legal, tenho compartilhado bastante coisa bacana pra vocês, eu acho interessante vocês todos, seres humanos, terem bastante conteúdo, quanto mais vocês aprenderem, melhor, e muita coisa que eu falo nos vídeos, eu escrevo também, e são coisas que vocês podem pôr na prática aí, sozinhos, então, eu tô aqui pra ajudar, se vocês tiverem sugestões, comentários, coisas diferentes que vocês tiverem a fim de ver aqui no canal, deixa aqui pra mim, se vocês acharem essa informação interessante, compartilha o vídeo com seus amigos, mostra, espalha por aí, porque eu acho que o grande lance é todo mundo aprender um pouquinho mais, é sempre bom a gente compartilhar o que a gente tem, o que a gente sabe, e essa é a grande intenção pra mim nesse canal, é fazer com que essa informação chegue a todos vocês com mais facilidade, tá bom, pessoal? Obrigado a todos mais uma vez, tenham um excelente final de semana, e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri